Música Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa respondendo o e-mail do nosso querido irmão Fernando Luiz dos Santos lá do Morro do Chapéu, lá na Bahia onde Fernando Luiz Costa Lemos do Morro do Chapéu, na Bahia quando ele faz observações aqui a respeito do batismo de Jesus ele diz que, primeiro ele gostaria de parabenizar pelas obras publicadas em especial analisando as traduções bíblicas a qual consideram obra-prima sem precedentes no tocando a exegésio das escrituras bem como comprovação de que não há quaisquer condenação ao Espiritismo é, na verdade, esse trabalho teve esse objetivo embora eu costumo dizer que o Espiritismo não precisa da minha defesa o Espiritismo é o Espiritismo com espíritas, sem espíritas com os homens, sem os homens, apesar dos homens a mensagem de Jesus veio para ficar então, quando nós fizemos esse trabalho foi exatamente para fazer uma análise do quanto a Bíblia representa para o Espiritismo nos seus fenômenos, nos seus acontecimentos é um suporte e o quanto o Espiritismo pode ajudar no entendimento dos textos bíblicos como a questão 627 do Livro dos Espíritos nos coloca que, depois do Espiritismo, ninguém pode pretestar ignorância porque o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de um modo fácil a primeira, a segunda e a terceira revelação não se completam, não se antagonizam por isso que o Espiritismo, Kardec na sua sabedoria colocou o ensino moral de Jesus no Evangelho como ponto fundamental porque, segundo ele, é nesse ponto que todas as crenças do mundo podem se encontrar então, meu caro Luiz Fernando eu lhe digo que esse trabalho me trouxe muitas alegrias no sentido de que eu pude entender o quanto ele se tornou importante depois da sua publicação porque esse trabalho eu fiz para mim eu não tinha interesse de publicá-lo mas hoje ele teve, tem e terá um papel muito importante na união entre o Espiritismo e a Bíblia porque sempre se falou, sempre se cogitou, sempre se dizia que Espiritismo e Bíblia não se entendiam que a Bíblia condenava o Espiritismo e nós exatamente mostramos que há, como diz Emmanuel a par do Novo Testamento o velho está cheio de clarões para a humanidade o Espírito Israelita diz que a primeira, a segunda e a terceira revelação se completam porque, segundo ele, Moisés iniciou a obra Jesus continuou e o Espiritismo arrematará eu lhe agradeço não me orgulho mas fico feliz de ter atingido, de certa forma muita gente inclusive não espíritas porque essa obra abriu um véu abriu um espaço muito grande graças a Deus nas academias em todos os locais porque nós trouxemos os textos originais traduzimos e mostramos que em sua origem a Bíblia não condena o Espiritismo mas voltando a sua questão com relação ao batismo de Jesus qual a sua opinião a respeito do batismo de Jesus quando você coloca faz uma análise muito interessante que na sua ótica você acha que a tentação de João no deserto contradiz os outros realmente, João apresenta de uma forma diferente mas eu te faço uma pergunta você sabe que a Bíblia eu sempre costumo dizer tempo na Bíblia não deve ser contado como está no texto original disse que Jesus ficou 40 dias e 40 noites quarentena é um tempo necessário para uma mudança 40 não é 40 na verdade em sua essência é o tempo necessário para uma reflexão, uma mudança então poderia ter acontecido João não fala desse assunto porque poderia muito bem ter acontecido Jesus ter sido batizado foi para aquela montanha passou a noite ali refletindo sobre a sua nova missão a receber e no dia seguinte ele partiu para a Galiléia você sabe que João é o mais espiritualizado dos evangelhos e a gente não deve deve procurar fazer o que você faz procurar uma uma resposta para os nossos porquês e ao mesmo tempo questionar mesmo o porquê disso porque como diz Kardec com a sua sabedoria na Bíblia não contém erro nós nos equivocamos a interpretá-lo eu entendo o seguinte que essa quarentena aí porque Jesus nunca foi tentado queria deixar bem claro isso Jesus foi provado ele foi ao deserto meditar ele foi aquela montanha que eu não chamo montanha da tentação mas montanha da reflexão ele foi ali ou da aprovação eu já estive ali é uma montanha que fica acima de Jericó de lá do alto da montanha você tem uma visão maravilhosa você vê Jericó você vê o Rio Jortão você vê o Oasis você vê a cidade você vê o deserto o mar morto montanhas então você tem uma visão meu caro José Pereira lá do Morro do Chapéu você tem uma visão de tudo que existe no nosso planeta você tem uma visão de tudo que existe no nosso no nosso planeta então você tem uma ideia de que Jesus observando aquele panorama ele teve a impressão que alguém que não tivesse a evolução dele a luz dele a posição dele poderia se envolver e se deixar levar pelas coisas materiais em detrimento das coisas espirituais e daí porque ele renegou naquele momento assumir bens materiais e escolheu o espiritual o tempo que ele ficou ali é secundário todo mundo diz que foi 40 dias e 40 noites você vê que João não fala nem que ele ficou e já fala que no dia seguinte ele subiu para a Galiléia e aí encontrou Filipe e a partir daí ele já estava com Pedro Tiago e João que segundo o próprio João já ele vai ver diferente Mateus fala que os discípulos foram escolhidos lá na Galiléia e ele segundo João ele já começou a escolher lá em Betânia lá em Jericó onde ele foi batizado mas nós vamos voltar a esse assunto ainda na terceira e última parte do nosso programa não saia daí no minuto nós voltamos até já tchau